Festas e Eventos TV Um oferecimento de Bar e Restaurante Linguiça de Maracajú 100% Sul Mato Grossense 100% Bovina 3029-1443 Vamos ver agora como é que foi o lançamento do documentário Sacha Simmel, Caçador de Onças do cineasta Cândido Alberto da Fonseca Música Foi lançado o documentário Sacha Simmel, o Caçador de Onças que narra parte da vida de um europeu que fez história no Pantanal na década de 50 e ficou famoso no mundo inteiro ao contar suas aventuras Música Com direção e roteiro de Cândido Alberto da Fonseca o documentário ganhou o Doc TV 3 Programa de Fomento à Produção e Teledifusão do Documentário Brasileiro Em breve, será exibido em rede nacional Hoje eu estou estreando aqui para Campo Grande para as pessoas, para os amigos para as pessoas, para o público local mas o filme vai ter uma exibição nacional a partir do dia 5 de agosto em rede nacional da TV Cultura de São Paulo, da Bahia de Pernambuco, de todo o Brasil Eu acho que isso é uma vitória para a gente Música A estreia aconteceu no Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul e foi prestigiada por convidados e participantes da produção do filme Música O Cândido Alberto da Fonseca um dos cineastas pioneiros aqui da nova geração do Mato Grosso do Sul nos brinda novamente com uma produção sua dessa feita resgatando a personagem Sacha Simmel que hoje dentro do atual contexto até tem todo um toque polêmico Eu acho que é mais uma vitória do Cândido é uma vitória do cinema sul-mato-grossense porque é um curta-metragem que ele pretende inclusive futuramente transformar num longa e quem ganha é a história cinematográfica do Mato Grosso do Sul Sacha Simmel se destacou por caçar onças pintadas com zagaia uma espécie de lança primitiva utilizada por índios guatós Fazendeiros do Pantanal o contratavam para proteger suas propriedades e o caçador virou mito na região Música A história de suas caçadas é também um pouco da história de desenvolvimento das fazendas pantaneiras já que as onças não deixavam os rebanhos crescerem Música O caçador fez apresentações no mundo todo mostrando como caçava as onças impressionava o público com suas histórias Terminou a vida montando um museu sobre onças nos Estados Unidos Música Música Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui Música